Bota a pulseira no braço Pra não ter de cima e dizer Pra geral ficar ligado Tu é uma mina VIP Bate um rádio com as duas amigas E começa a convocar Se for certo, velas vim Manda um taxi pra buscar Depois que geral ficar Chapado naquele clima Agarra a menina e taca dentro da piscina O mingau vai estourar o xandão Vai rolar festa lá em casa Tu tá convidada Tu tá convidada Tu tá convidada Pode levar suas amigas Mas se chama de mais safada Tu tá convidada Convidada Pode ficar pra vontade Vai até de madrugada Tu tá convidada 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 E aí, Dinho Magrelo Essa é brava, meu mano Bota a pulseira no braço Pra não ter de cima e dizer Pra geral ficar ligado Tu é uma mina VIP Bate um rádio com as duas amigas E começa a convocar Se for certo, velas vim Manda um taxi pra buscar Depois que geral ficar Chapado naquele clima Agarra a menina e taca dentro da piscina O mingau vai estourar o xandão Vai rolar festa lá em casa Tu tá convidada Tu tá convidada Tu tá convidada Tu tá convidada Pode levar suas amigas Mas se chama de mais safada Tu tá convidada Tu tá convidada Tu tá convidada Pode ficar pra vontade Vai até de madrugada Tu tá convidada 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 Tu tá convidada Tu tá convidada Tu tá convidada Tinha